Oiê! Seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba podcast Pandora, ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e host aqui do podcast Pandora. E hoje eu estou aqui com o Samir Moussi. A gente vai falar um pouquinho sobre a análise do comportamento, sobre a saúde mental LGBTQI... LGBTQI... enfim, vocês entenderam, né? Que IAP+. Que IAP+. Isso, obrigado. Agora virou um trabalhinho para mim. Mas, continuando, acho que essas pautas que eu já estava trazendo aqui no Pandora e tudo mais, e olhando também mais para a terapia afirmativa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia afirmativa, né? E, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, Samir. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você na terapia? Tá. Bom, quem sou eu na terapia? Essa é uma boa pergunta, né, Bruno? Porque, em terapia afirmativa, quem é a pessoa do terapeuta é algo que é relevante nesse processo. Então, eu gosto dessa pergunta sua, porque me permite falar um pouco sobre mim, como terapeuta. Então, eu sou o Samir, sou psicólogo, sou formado pela Universidade Federal de São João del Rey, em Minas. E fiz meu mestrado em análise do comportamento, na UEL, em Londrina. E agora estou cursando meu doutorado em psicologia experimental e análise do comportamento, aqui na PUC, em São Paulo. Sou um homem cisgay, que cresceu numa cidade do interior de Minas, uma cidade de 5 mil habitantes, uma família católica. E eu digo isso porque isso tem um impacto, né, sobre a minha pessoa e sobre como foi o meu desenvolvimento como homem cisgênero e homossexual. Então, eu diria que esse sou eu na terapia, uma pessoa que ainda está em constante desconstrução em relação a tudo que me foi imposto em relação a gênero e a orientação sexual. E eu acho isso importante, de estar em constante desconstrução para um terapeuta afirmativo. Sim, com certeza. É, com certeza. É muito importante. E aqui, para quem não me acompanha aqui no Pandora também, sou um homem cisgay, né. Quem me acompanha mais tempo já deve ter me ouvido, porque eu me exponho muito aqui. Mas, acho interessante também a gente partir desse local, até para falar, assim, que... Pandora é um podcast, assim, feito por um homem gay, mas que também, assim, tem a intenção, né, e o propósito de dar representatividade para diversas vozes, assim. Então, já tive a participação de pessoas bis, né, de mulheres lésbicas, enfim. E quero ter, cada vez mais, assim, trazer representantes da nossa comunidade para cá, né. Eu acho que é uma... Há uma certa dívida, digamos assim, para receber essas pessoas aqui. Inclusive, me chamaram a atenção lá no último post de unboxing, para conteúdos voltados para pessoas trans, por exemplo, né. Então, para, assim, para esse detalhe, assim, para essa questão, expandir um pouco mais. Eu acho importante, e fica aí o meu compromisso, né, para trazer também mais representatividade para cá. E eu queria saber um pouquinho para vocês, Amir, qual é a importância de se dedicar, assim, enquanto analista do comportamento, né, aos estudos da população LGBTQIA+. Bom, eu acho, Bruno, que tem vários motivos e várias questões que tornam isso importante, né. Mas o meu estudo começou mesmo no meu doutorado agora, né. Eu já estou aí, finalmente, do doutorado. Mas começou há uns quatro anos atrás, porque, quando eu estava ainda no mestrado, eu tive a oportunidade de atender pela primeira vez no meu consultório uma pessoa trans, uma mulher trans. E eu percebi que eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma formação para poder atender aquela pessoa. Meus gatos estão aqui. Aqui também está assim, pode ficar tranquilo. Eu não tinha nenhum conhecimento para atender aquela pessoa, e aí eu fui buscar, como todo psicólogo, no meio científico. Fui buscar artigos, fui buscar textos, para poder me informar para aqueles atendimentos. E, ainda assim, eu percebi que em análise do comportamento não tinha nada que pudesse me ajudar. E, mesmo dentro da psicologia, os estudos que tinham não ajudavam tanto. Então, o que eu fui fazer? Eu fui me informar com conteúdos feitos pelas próprias pessoas trans. Em vídeos de YouTube, livros autobiográficos, vídeos de pessoas trans falando sobre transição de gênero, qual não usa, qual não usa. Justamente por ter essa sonegação de informações sobre gênero na nossa cultura, isso faz com que as próprias pessoas trans comecem a produzir conteúdos, e conteúdos importantes. E foi assim que eu comecei a me informar. E, a partir, então, desse atendimento, eu comecei a atender uma outra pessoa numa pós-graduação, que eu fiz, uma pessoa trans. E aí, surgiu a oportunidade de entrar no doutorado e eu fui estudar sobre o tema. No começo do meu doutorado, a princípio, eu estudaria sobre pessoas trans, sobre transição de gênero, mas eu entrei em contato com a literatura de terapia afirmativa e resolvi, então, me aprofundar dentro da terapia afirmativa, que é uma maneira específica do terapeuta atender a população LGBTQIA+, sem reproduzir preconceito de gênero e preconceito sexual dentro do consultório. Parece óbvio, quando a gente fala isso, que todo psicólogo não deveria reproduzir esse tipo de preconceito, mas não é isso que acontece ainda. Então, a gente tem dentro da psicologia, desde profissionais falando da cura gay, e que é um termo que surgiu dentro da análise do comportamento, então, acho que isso responde também, em parte, à sua pergunta, o porquê que é importante a gente discutir isso dentro da área. Segundo, também, porque a análise do comportamento é uma área que pode contribuir muito justamente por tirar a causa dos problemas de dentro do indivíduo e estudar a relação desse indivíduo com o ambiente, isso torna mais possível uma mudança. E vem de acordo com a literatura de estresse de minorias, de dizer que o problema não está na pessoa, não está na orientação sexual dela ou na identidade de gênero, mas está no preconceito, está nas práticas que a nossa cultura tem em relação a gênero e em relação a orientação sexual. Então, eu acho que tem vários motivos do porquê se discutir isso dentro da análise do comportamento, mas foi assim que eu comecei dentro do meu doutorado. E acabou que, no final dele agora, eu cheguei a um tema que foi um treinamento para psicólogos, para que psicólogos não reproduzam esse preconceito e tenham um conhecimento mais específico para atender a população LGBTQIA+. Eu acho, assim, primeiro, claro, sensacional o trabalho que você vem desenvolvendo e tudo mais, e inclusive, assim, dentro desse trabalho de formação de terapeutas dentro da terapia afirmativa, parabéns, assim, realmente pelo trabalho, acho que é muito importante. Eu lembro até que você abordou um pouco disso no outro podcast que eu te ouvi, que eu vou trazer nas dicas aí também. E eu acho que é muito significativo esse trabalho, assim, para a comunidade, né? Eu entrei em contato com a terapia afirmativa, assim, mais recentemente, né, também. Então, assim, depois da graduação e tudo mais, e o que a gente vê realmente na psicologia, e dentro até mesmo da análise do comportamento, é um pouco desse, na verdade, é nada, né, em referente às questões de gênero e às questões da comunidade LGBTQIA+, assim, acho que dentro da formação tradicional. Então, acho que depois, quando a gente passa a ter contato com isso, é importante ir levando um pouco desse conhecimento para a comunidade também, né, e nesse sentido também, esse ano, acho que esse ano, né, foi criado o CEVAC, o coletivo Vale Análise do Comportamento, que é um espaço, assim, acho que perfeito para a nossa comunidade ali de analistas de comportamento. E, assim, eu queria saber um pouco também sobre essa iniciativa, né, de onde ela partiu, qual que é o propósito do grupo, você pode explicar, apresentar um pouco do grupo também para as pessoas, né? Sim. Então, o coletivo, na época que eu comecei a... Lá na PUC, você tem a opção de fazer o doutorado de duas formas. Você pode fazer uma tese, você pode fazer um compilado de artigos que compõem a sua tese, de artigos que se conversam, né? E, por esse motivo, eu comecei a escrever artigos e a publicar, e aí eu fui recebendo convites para poder falar sobre terapia afirmativa, ou sobre análise do comportamento e atendimento da população LGBTQI e até mais. E aí, com esses convites, eu fui falando em algumas JAQs, em alguns encontros da BBMC sobre o tema, e num momento desses, o Felipe Cravo, que é um estudante de doutorado da Unesp, Bauru, ele também estava pesquisando sobre o tema, e ele entrou em contato comigo e me falou que ele estava conversando com alguns amigos e que ele tinha lido em um artigo sobre um grupo de LGBTs e analistas do comportamento de algum outro país, que ele tinha achado a ideia interessante e o que eu achava disso, se eu topava criar juntos. E assim a gente foi, a gente criou ali um grupo de WhatsApp, começamos a incluir outras pessoas. Hoje a gente tem, a gente se dividiu em secretarias para poder organizar o coletivo, né? Então, o coletivo se chama Coletivo Vale da Análise do Comportamento. Essas secretarias, elas são compostas por, na Secretaria de Comunicação, sou eu, a Gabriela Zin, eu, a Gabriela Zin, a Carolina Horta e o Alexandre Victoria, acho que é isso o sobrenome dele. Tem na Secretaria Executiva o Felipe Cravo e tem na Secretaria Científica o Leandro Fasano, que também tem muitas publicações sobre o tema. Acho que uma das primeiras que eu vi foi dele, do Alex Galo, que é um professor da UEL. Tem o Emerson Leite, que é um professor da PUC, muito bom também, e que fala bastante sobre o tema. Tem o Davi e o Drey Calderon. Então, assim, a gente foi compondo a secretaria do coletivo e a gente ia se reunindo para discutir. É até curioso, quando a gente foi discutir sobre o nome do coletivo, né? Por que coletivo vale dar análise do comportamento, a gente pensou em muitas coisas. A gente pensou, ah, coletivo LGBT de análise do comportamento, coletivo behaviorista de análise do comportamento. E a gente foi discutindo até que a Gabriela Zin teve ideia, ela falou assim, ah, e por que não vale dar análise do comportamento? E a gente ficou discutindo muito, será que as pessoas vão entender? Eu fiquei pensando, será que elas vão saber o que isso quer dizer? E acho que a Gabriela, naquele momento, ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela disse assim, gente, chega da gente ter que ficar se adaptando os nossos termos para que pessoas heterossexuais, esse gênero, compreendam. Se eles não compreenderam o que é um coletivo, vale a análise do comportamento, que eles também se informem sobre o que é. E a gente achou isso muito interessante. E, de fato, esse tem um pouco a cara do coletivo. E ali a gente começa a produzir, a gente começou a organizar o primeiro evento que teve, que está gravado no canal do coletivo no YouTube, que está muito legal, onde discutimos muito sobre alguns estudos bem problemáticos dentro da análise do comportamento, envolvendo terapia de reversão. Tem discussões bem importantes ali e também sobre os avanços e o que a gente espera para o futuro dentro da análise do comportamento, discutindo sobre sexualidade e gênero. E assim nasceu o coletivo. Agora a gente já está aí com uma equipe organizando um próximo evento e também se preparando para criar uma outra secretaria para poder continuar o coletivo. Então foi assim que nasceu o coletivo. Se alguém tiver interesse, a gente tem também um grupo de WhatsApp. é aberto a qualquer profissional que seja analista do comportamento e LGBTQIAP+. É só entrar em contato com o canal, com o perfil do coletivo no Instagram e aí a gente incluir um grupo de WhatsApp. Mas foi assim que nasceu. Perfeito, assim, acho que é uma trajetória interessante aí para o grupo, né? Acho que a gente, a partir também, assim, de pessoas tão incríveis ali, plurais, criando esse espaço para a gente, para a comunidade, assim, né? E interessante também como, a partir daí, foram criando subgrupos, digamos assim, outras formas das pessoas também navegarem nas suas questões e terem esse local de representatividade, de debate, de discussões, de trocas, de uma rede mesmo, assim. Eu acho que a gente vai tocar um pouco nisso, sobre a importância dessa questão da comunidade, né? Para a gente, assim, enquanto minorias. Então, para a gente começar, Samir, eu queria te perguntar, assim, o que é a terapia afirmativa, então? Quando foi, você falou um pouquinho do seu primeiro contato, mas pode ficar à vontade, assim, para falar o que é, né? Como é que foi para você também conhecer a terapia afirmativa? Bom, então, a terapia afirmativa, eu vou te responder já, o Bruno, dentro da revisão que eu e minha orientadora fizemos sobre a terapia afirmativa, mas numa perspectiva da análise do comportamento, tá? A terapia afirmativa, ela não é uma abordagem terapêutica, como cognitivo-comportamental, psicanálise, gestalt, ou análise do comportamento. A terapia afirmativa, ela é uma maneira do terapeuta atender sem reproduzir preconceito sexual e de gênero, e com um conhecimento a mais sobre as vivências e as experiências de pessoas LGBTQI e AP+. Então, basicamente, ela reúne, eu diria, dois grandes módulos. Foi assim que eu separei do meu doutorado. O primeiro módulo a gente chamou de autoconhecimento terapeuta em relação ao próprio gênero, à própria orientação sexual, aos próprios privilégios, no caso de pessoas cisgênero e heterossexuais, e também os próprios preconceitos. E um outro conjunto, que é o terapeuta ter conhecimento sobre alguns aspectos específicos da história de vida de pessoas LGBTQI e AP+, de algumas intervenções específicas que são importantes no processo terapêutico com essa população, e aí basicamente reúne isso, a terapia afirmativa, de uma maneira geral. Dentro de autoconhecimento do terapeuta, a gente tem a importância do terapeuta entender como foi que ele se identificou com o gênero que ele se identifica, como foi que ele se percebeu dentro da orientação sexual que ele tem, que aspectos familiares que influenciaram na maneira como ele se relaciona com o gênero e orientação sexual dele, e isso implica em um terapeuta ser capaz de identificar um conjunto de variáveis. Então, vou te dar alguns dados preliminares do meu doutorado em relação a essa parte do autoconhecimento do terapeuta. Então, por exemplo, tem desde relatos, acho que grande parte dos relatos dos participantes foram influência de machismo, então machismo dentro do contexto familiar, negligência do tipo não informação sobre gênero, sobre orientação sexual, alcoolismo, influência religiosa foi muito grande na maneira como esses participantes se identificaram ou aprenderam sobre seus próprios gêneros e orientação sexual, alcoolismo, abuso sexual, tudo isso foram fatores que foram identificados por eles como importantes e influentes na maneira como eles aprenderam sobre gênero e orientação sexual, e também muitos casos ainda de ocultação da orientação sexual e identidade de gênero. O que eu estou chamando de ocultação da identidade de gênero e orientação sexual? Hoje, Bruno, embora eu venha de uma cidade pequena, como eu disse, hoje eu moro na capital de São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, capital mesmo. Aqui, para mim, eu achava que já essa coisa de sair do armário já fosse uma coisa ultrapassada, e eu vejo que não. No nosso país, ainda tem muita gente que não consegue se declarar gay, lésbica, trans, por medo de punição, de preconceito, porque ainda depende financeiramente da família. Então, ainda temos um grande número de pessoas que não conseguem ainda nem se declarar como LGBTQIA+. Isso foi um dado que me chamou muita atenção. E eu gosto de dizer que na terapia afirmativa, a gente tem como causa do problema nunca a orientação sexual e identidade de gênero, mas sempre o preconceito. Então, a pessoa não se declarar LGBTQIA+, é uma consequência das práticas culturais que a gente tem. É um efeito dela, na verdade. As pessoas deixam de falar por medo de sofrer punição, por medo do preconceito. Então, tudo isso envolve o autoconhecimento do terapeuta. Além disso, envolve também para o terapeuta heterossexual, por exemplo, identificar quais são os privilégios que ele tem por ser hétero nessa cultura que a gente vive. Que é uma cultura que a gente diz que é cis-heteronormativa. Porque é uma cultura que prega que o ideal a ser seguido, o saudável, o legal, é ser cisgênero e heterossexual. Tudo que foge disso vai sofrer punição. Então, quais são os privilégios? Eu pego alguns exercícios desde... Se a gente fosse imaginar, por exemplo, vou colocar aqui, uma cultura homonormativa. Então, eu faço um exercício, um treinamento, que é mais ou menos assim. Imagina que você acorda de manhã... Acorda de manhã, não. Você está na mesa de jantar com a sua família. E a sua família tem dois pais, compostos por dois homens. Do seu lado tem o seu irmão jantando com o namorado dele. Do outro lado, a sua irmã jantando com a namorada dela. E aí, vocês estão felizes ali conversando. À noite, você dorme. No outro dia, você vai para o colégio. Quando você está indo para o colégio, você anda pela rua, você vê propaganda com casais de dois homens, casais de duas mulheres. E você chega no colégio, os seus amigos, meninos, comentam sobre outros meninos que eles acham bonitos. As meninas estão paquerando outras meninas. E você vai se sentindo desconfortável com aquilo. E depois, à noite, você vai numa festinha da escola. E, de alguma forma, você se identifica sentindo atraído por alguém do gênero oposto. Mas você sente que você não pode falar aquilo. E aquilo vai te dando uma angústia. E você tem medo de falar em casa. E tem medo de falar no colégio. E ser punido. Ou sofrer bullying. Ou coisas do tipo. E assim vai. Então, eu vou criando um contexto para que pessoas heterossexuais experimentem um pedacinho do que uma pessoa, por exemplo, gay, neste exercício vive. Isso é uma forma, ou é um exercício, de fazer com que pessoas heterossexuais explorem quais são os seus privilégios para viverem nessa cultura. Daria para a gente fazer esse congênero, né? Então, por exemplo, quando um homem anda na rua à noite, tranquilo, sem medo, isso é um privilégio. Um privilégio do gênero masculino, que mulheres não têm. Então, são exercícios para identificar privilégio. Então, seria basicamente o terapeuta identificar como se desenvolveu com gênero e orientação sexual que tem, quais são os seus privilégios. Já sobre o conhecimento da população LGBTQIAP+, seria o terapeuta ser capaz de identificar algumas respostas que são específicas da população LGBTQIAP+, do tipo ocultação da própria orientação sexual e identidade de gênero, culpa e vergonha e medo depois de envolvimento homossexual, desconforto consigo mesmo com a voz, com o jeito de andar, por achar que aquele jeito, aquela voz e aquela forma de se comportar não é o legal, não é próximo do que seria uma pessoa heterossexual. Que mais? Perfeccionismo ou um excesso de autocobrança, como eu falei lá no podcast do Papel e Pinta, que você disse, né? É um efeito também da LGBTfobia, quer dizer, a pessoa, para tentar compensar a orientação sexual dela, a identidade de gênero não cis e heterossexual, ela começa a desenvolver muitas habilidades, sei lá, para me tornar o melhor advogado, o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor cabeleireiro, o melhor maquiador, para poder, entre aspas, compensar a orientação sexual e a identidade de gênero. Então, tem um conjunto de efeitos dessa cultura, dessas práticas culturais cis-heteronormativas, sobre pessoas LGBTQIAP+, que o terapeuta precisa estar atento. E ele precisa estar atento, não só para ensinar o seu cliente sobre esses efeitos, como também para poder ajudar esse cliente a lidar com isso. Seja enfrentando, seja se esquivando, seja buscando grupo de apoio, e aí tem um conjunto de intervenções também que o terapeuta vai fazer. Não só de validar, de afirmar e de reforçar a expressão da identidade de gênero e orientação sexual do cliente, como também sugerir a ele frequentar e participar de grupos de iguais. Isso, para mim, é uma das maiores intervenções da terapia afirmativa. Então, se a pessoa aqui, se tem algum terapeuta agora escutando a gente, ou mesmo uma pessoa LGBTQIAP+, é muito importante que essa pessoa frequente grupos de iguais, tenham amigos LGBTs, sigam pessoas em redes sociais, ou frequente grupos de apoio, ONGs ou coisas do tipo. Por quê? Esses espaços funcionam como se fosse um ambiente fora do contexto do terapeuta que vai reforçar ou validar a expressão de identidade de gênero e orientação sexual desse cliente. Porque só uma hora dentro do consultório com o terapeuta não é o suficiente para que o cliente mude. Então, imagina, ele passa uma hora comigo dentro do meu consultório e eu estou lá, reforçando comportamentos desejados ou esperados, que têm a ver com a questão que o cliente traz e que eu acho que ele precisa daquela habilidade. E beleza, ele sai do meu consultório e tem toda uma cultura ou práticas culturais LGBTfóbicas que vão destruir totalmente o trabalho que o terapeuta fez. Então, é muito importante que essa pessoa tenha outros ambientes fora do consultório do terapeuta que vão funcionar também como um ambiente reforçador para a identidade de gênero e orientação sexual dele. Então, basicamente, a terapia, eu dei um resumão, mas seria isso a terapia afirmativa. Eu acho que ficou muito claro, assim, para mim e para, imagino, para a nossa audiência, assim, também. Você é muito bom para explicar, assim, um ótimo professor. Eu acho que quando a gente fala, assim, também você já tocou em alguns pontos ali impertinentes do seu trabalho, né, do seu doutorado, essa forma de pesquisa, assim, que eu achei muito interessante, me remeteu àquele documentário, que eu não me lembro o nome. Acho que, não sei se você conhece aquele documentário que faz justamente, assim, é uma inversão social, digamos assim, mostra como seria uma realidade em que a gente não vivesse dentro de uma cis-heteronormatividade. Então, mostra os casais, assim, e as mulheres também performando dentro de um... Eu acho que eu estou, na verdade, misturando dois documentários, agora que eu estou parando para pensar aqui. Mas é porque tem um documentário que fala sobre gênero e justamente inverte, assim, eu acho que ele é francês, se eu não me engano. E tem esse outro que é um que fala sobre orientação sexual, como se a normatividade não fosse a normatividade hétero. Mas eu não me lembro o nome, assim, é só porque eu lembrei à medida com que você estava falando. E você falou, assim, sobre o seu trabalho, né, sobre o doutorado, eu achei muito bacana, assim, a maneira como você foi realizando esses estudos aí, essas pesquisas, essa forma de abordar ali as questões com pessoas hétero também, né. É um trabalho que envolve diversos terapeutas, assim, né, acho que há uma diversidade ali também. E eu queria saber um pouco mais de como foi, assim, de como está sendo desenvolvido, né, o seu doutorado ainda está em processo, né, certo? Tá, na verdade, agora finalizou. Finalizou, tá, tá. A minha orientadora está agora corrigindo já os resultados que eu escrevi e aí a gente já está pronto para depositar. E em breve vai estar publicado, para quem quiser ler, sobre os resultados sobre esse treinamento. O que a gente tem de breve é que, de fato, o treinamento, ele aumentou o número de intervenções afirmativas que os terapeutas passaram a conhecer mais, intervenções afirmativas e também a aplicar mais nos seus atendimentos. E também em um dos instrumentos de medida de preconceito sexual e de gênero, houve uma redução significativa. Mesmo sendo um grupo com baixo score de preconceito medido por esses instrumentos, ainda assim o treinamento reduziu o preconceito. Sim. E quando você fala sobre a questão da importância de ter essa rede de apoio, né, essa comunidade ali também, fazer parte, né, desses núcleos, assim, acho que é muito significativo porque acho que tudo isso que a gente está falando remete novamente à educação sexual. E a gente sabe que educação sexual não é isso que muitas políticas, assim, do atual governo foi desconstruindo, né, para demonizar, digamos assim. É muito mais sobre instruir as pessoas sobre suas próprias questões de gênero, suas próprias questões sobre identidade, orientação sexual, papéis e tudo mais, para que a gente possa estar mais côncio disso tudo, né. E eu acho que quando você foi falando disso, assim, é muito significativo porque, por exemplo, a gente passa por um período de adolescência que muitas vezes é muito solitário, assim, pelo menos eu me lembro disso, você tendo aqui, às vezes, a se disfarçar, negar e tudo mais, né, até mesmo dentro ali da roda de amigos mais próximos. E às vezes a gente leva um tempo, assim, para encontrar pessoas. Eu lembro que no meu último ano do ensino médio foi quando eu fui definitivamente, assim, me aproximar de um outro homem gay ali também, um outro adolescente ali, né, da turma, que é o meu amigo até hoje, que inclusive já esteve aqui no Pandora, a gente falou sobre o RuPaul's Drag Race e o Fernando, assim, mas eu acho que leva um tempo para a gente se ver no mundo, né, e por isso muitas coisas, assim, ficam internalizadas, muitos preconceitos, muitas práticas discriminatórias também. Então, acho que tudo isso que você está falando, assim, sobre a importância da comunidade e tudo mais é relevante para esse debate que a gente está falando aqui, que a gente está tendo. E eu queria pedir para você também explicar um pouquinho, assim, acho que, como você explica muito bem, né, eu vou aproveitar as distinções aí sobre identidade de gênero, orientação sexual, papéis. Eu acho que, entendendo que a audiência do Pandora é bastante diversa, acho que isso pode ajudar as pessoas. Sim. Bom, isso é uma pergunta boa mesmo, tá, Bruno? Porque não é incomum as pessoas confundirem orientação sexual com identidade de gênero, né? Então, eu acho que eu ainda vou colocar vários segmentos, porque até isso me dá, acho que, margem, e eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre esse efeito dessas práticas cis-heteronormativas sobre as pessoas LGBTQI e até mais, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o sexo biológico, que é o órgão genital com qual a pessoa nasce. A gente tem aí uma prática cultural que é muito problemática, que hoje a gente se baseia no corpo físico de uma pessoa para definir o gênero dela. Essa é uma prática atual da nossa cultura ocidental. Então, a gente olha lá o órgão genital do bebê, genética, a gente olha algumas características biológicas por acreditar que se aquele bebê tem essas características, então ele vai se identificar como mulher ou ele vai se identificar como homem. Só que isso não é uma verdade. Grande parte das pessoas, de fato, que nascem com vagina se identifica com mulher. Grande parte das pessoas, de fato, que nascem com pênis se identifica com um homem. Mas isso não é uma regra. Mas a nossa cultura continua perpetuando essa prática. Então, a gente tem aí uma primeira questão que é usar o órgão genital para poder definir o sexo biológico, para definir o gênero de uma pessoa. A definição do sexo biológico por si só já é muito problemática, né? Porque se a gente for pensar que a gente pode ter uma mulher que na sua genética ela é XY e não XX, já começa a dar um nó na cabeça das pessoas, porque existe, né? Existem exemplos de mulheres que são XY, isso existe. Que nasceram anatomicamente com um corpo feminino, considerado feminino pela nossa cultura, mas na genética não é. Depois, a gente tem, então, o gênero. O gênero é a maneira com a qual a pessoa vai se identificar ao longo da sua vida. Então, ela pode se identificar como mulher, como que a nossa cultura considera como feminino, que a nossa cultura considera como masculino, ou com nenhum dos dois, que são as pessoas não-binares. Não se identifica nem com masculino nem com feminino. Isso seria gênero. Orientação sexual é por quem a pessoa se sente atraída, afetiva sexualmente. Então, se ela se sente atraída por alguém do mesmo gênero, ela é homossexual. Se ela se sente por alguém do gênero oposto, ela é heterossexual. Se ela se sente por todos os gêneros, ela é bissexual ou pansexual. Hoje em dia existe uma discussão aí, né, sobre bissexualidade e pansexualidade. Alguns autores tratam quase que como a mesma coisa, como se não tivesse muita diferença. Outros atores vão dizer que bissexualidade é só por homem ou mulher. Mas ainda isso é um tema discutido. Então, isso seria a orientação sexual. Os papéis de gênero, eu vou colocar numa linguagem comportamental, seria tudo aquilo que a nossa cultura hoje atribui como apropriado ou não para determinado gênero. Tem uma autora feminista, Ruiz, vou lembrar depois o primeiro nome dela, mas que ela fala muito sobre gênero dentro da análise do comportamento. E ela coloca, de uma forma que eu acho muito legal, ela coloca o sexo biológico, o corpo da pessoa, como se fosse um estímulo condicional para qual resposta o interlocutor vai reforçar ou punir nessa pessoa. Então, se você nasce com vagina, vai ter alguns comportamentos dessa pessoa que serão punidos e terão outros que serão reforçados. Então, para aquelas pessoas que a gente identifica como do gênero feminino, a gente vai reforçar comportamentos de docilidade, sentar de pernas fechadas, usar maquiagem, vestido, rosa. A gente vai punir, sentar de qualquer forma, ficar à vontade, ocupar lugares de poder. E a mesma coisa nos homens. As pessoas que a gente identifica como homens, a gente tende a punir, as nossas práticas punem comportamentos de expressão de vulnerabilidade, de emoções. A gente pune um comportamento mais educado. Então, tem um dos relatos do meu doutorado, onde um dos participantes, um homem cis gay, relata que ele foi punido duramente pelo pai por ser muito educado na infância. Então, essa concepção de que para o gênero masculino não é legal você ser educado. Então, os papéis entrariam um pouco nisso. São aqueles comportamentos que a gente seleciona como adequados ou não para determinado gênero. E aqui a gente tem um grande problema, porque não existe isso. Não existe comportamento adequado para um gênero ou para o outro. É um outro problema das nossas práticas culturais. E a gente ainda tem, se a gente fosse falar, Bruno, os papéis sexuais. A gente tem, então, aí para o público mais leigo, talvez que esteja escutando a gente, a gente tem o papel ativo, que é aquela pessoa que prefere penetrar o parceiro, ou tem mais prazer penetrando. A gente tem o papel sexual passivo, aquela pessoa que tem mais prazer sendo penetrada, ou prefere ser penetrada. A gente tem a pessoa versátil, flex, que vai se interessar pelas duas formas. A gente tem a pessoa que não quer penetração. Vai ter uma prática sexual que a gente chama de guinage, eu acho que é assim que fala, que vem do francês, que significa lésbica em francês. Eu acho meio preconceituosa essa fala, depois que eu descobri isso. Porque é como se sexo lésbico não tivesse penetração, né? Mas vem do francês, que significa lésbica, que são sexo entre dois homens, onde não tem penetração também. Então, isso seria o papel sexual. E eu acho que isso dá um nó, Bruno, na cabeça de pessoas heterossexuais, quando você pensa que isso não serve só para gays ou para lésbicas. Isso serve para qualquer pessoa. Um homem que nasceu com pênis, que se identifica como homem, que sente atração afetiva e sexual por mulher, ele pode ser passivo. Ele pode ter mais prazer sendo penetrado e ele não deixa de ser nem homem e nem heterossexual por isso. Uma mulher, ela pode ter nascido com vulva, se identificar como mulher, ter atração por homens e ter mais prazer e orgasmo penetrando um homem. Isso não torna ela menos mulher ou menos heterossexual. Então, entender também papel sexual, eu acho que é algo muito importante. Muito. Mas eu acho que, eu não sei se eu posso falar sobre esse impacto, porque eu acho que é algo importante, talvez, para vocês não saberem, né? Então, essas práticas que a gente está falando, isso tem um efeito sobre as pessoas heterossexuais ou LGBTQIA+. Mas sobre pessoas LGBTs, o efeito que tem, que é abordado dentro da terapia afirmativa, ele se dá em diversos níveis, como eu falei. Tanto o isolamento, então a pessoa, como muitas vezes a punição relacionada a gênero e orientação sexual, o preconceito, vem da interação com outras pessoas, é muito frequente que pessoas LGBTQIA+, comecem a evitar interações para não serem punidas. E se isolar, e se isolando para evitar a punição, essas pessoas podem deprimir. Isso explica por que pessoas LGBTs têm mais depressão do que pessoas não LGBTs. Não tem a ver com a orientação sexual ou identidade de gênero, tem a ver com esse isolamento que vem do medo de sofrer punição. Outro exemplo, que pode ter ansiedade ou hipervigilância. Por medo de sofrer punição, a pessoa fica atenta a tudo no ambiente. A qualquer pessoa que pode identificar como uma pessoa trans, como gay, e aí de tanto ficar se vigiando, isso também pode estar relacionado à ansiedade. Esse mapeamento do ambiente, que a gente chama de hipervigilância. Exemplo, eu tinha uma cliente trans que ela se preocupava com o barulho que o xixi que ela fazia no vaso ia cair para não parecer que ela não era uma mulher cis. Então você imagina o grau de preocupação dessa pessoa. Coisas que nós, pessoas de gênero, não pensamos. Como é para uma pessoa trans ir à praia, ir à piscina, ter relação sexual, aquendar ou esconder o pênis nesse calor. Muitas ficam com a virilha assada. Então, o quanto é desconfortável andar, sentar. Então são coisas, são privilégios cisgêneros que a gente não tem ideia. Além disso, quais outros efeitos podem ter? O quanto mulheres lésbicas são fetichizadas sexualmente falando. O quanto os relacionamentos delas são invisibilizados. É atribuído muitas vezes a mulher lésbica ou até bissexual. Ah, ela teve uma decepção com o homem e por isso ela resolveu se relacionar com a mulher. Entre gays, tem todo um efeito sobre práticas de homens que fazem sexo com homens. E eu estou dizendo homens que fazem sexo com homens porque inclui homens bissexuais e também garotas de programa que são heterossexuais, mas fazem sexo com outros homens por dinheiro. Inclui aí também as práticas sexuais, que quase não são faladas nem na literatura e nem em programas e nem em podcasts. Que são, como eu falei do vinaje, tem também uma prática que a gente chama de cruising, que muita gente faz, mas não sabe o que é, que é o sexo em parques, locais públicos, praças ou no banheiro público, que é chamado de banheirão. Isso tem um nome, chama cruising, que é um sexo anônimo. E o que tem por trás disso? Que pode ter, não necessariamente tem. Não é problema nenhum na pessoa fazer cruising. A grande questão é, alguns clientes relatam sensação de vazio e de desconforto depois de fazer. Isso pode ter relação com a culpa, porque a nossa cultura impõe que esse tipo de relação é errada e é feia. E também pode ter relação com uma outra questão, que é qual? Na socialização dos homens, sejam eles heterossexuais ou não, a troca de afeto, ela é muito punida. Então, as meninas, uma abraça a outra, uma beija a outra, anda de mão dada. Os meninos não. Se isso acontece, eles são punidos. É viadinho, não pode e tudo mais. Então, quando o homem cresce, há uma grande dificuldade em estabelecer um relacionamento afetivo, para além do sexo com outro homem. Isso pode ser uma das explicações do porquê muitos homens buscam cruz em esse sexo anônimo. Ah, eu tenho mais prazer com cara que eu não tenho envolvimento afetivo, com cara que não gosta de mim. E aí, dentro do cruising, pode ter outras práticas do tipo fisting, o ato de enfiar a mão ou até o antebraço dentro do ânus, gangbang, que é onde um cara é penetrado por vários outros. E, às vezes, para manter essas práticas, recorrem ao uso de anfetaminas, tipo cristal, que a gente chama hoje de chemsex, que é o uso de químicos para fazer sexo. E é importante que o terapeuta saiba disso. Para quê? Primeiro, para que ele escute e explore isso sem julgar o seu cliente. E, segundo, para que ele possa orientar que hoje a gente tem pelo SUS o PrEP, que é um tratamento de pré-exposição na tentativa de evitar a contaminação à infecção por HIV. Isso é distribuído pelo SUS, de forma gratuita. Não evita HPV, não evita sífilis, mas previne o HIV. Tanto é que os novos números de casos de HIV têm sido maiores em pessoas heterossexuais do que em LGBTs. Eu atribuo a esses programas de prevenção. Então, tem um conjunto de especificidades que é muito importante que o terapeuta saiba e que, se ele não tiver uma formação em terapia afirmativa, muitas vezes ele não vai saber. Sim. Pode falar. Não é isso. Ah, sim. Tem muitas outras variáveis. Eu poderia ficar aqui, só no podcast, só falando sobre quais são essas especificidades. Mas só para o ouvinte ter uma ideia do que é de especificidade que a gente está falando. Sim, e assim, e fica claro também, não sei se eu já deixei, já falei isso, mas vou falar outra vez. Fica claro, assim, aberto, obviamente, o convite para você vir outras vezes, a gente abordar outras pautas, né? Acho que aprofundar, assim. Mas isso, tudo isso que você disse, assim, que você estava abordando agora, Samir, acho que até me remeteu um pouco àquela sua fala sobre a importância de termos conexões genuínas, né? De muitas vezes entendermos esse local do afeto, assim, ou por que fomos constituídos de determinada forma e buscamos determinado tipo de afeto, né? Acho que eu falei um pouco com o Banaco aqui também no episódio que a gente falou sobre o amor e sobre por que a gente busca o amor, enfim, a gente aceita o amor que a gente recebe e tudo mais. E eu acho que está nesse local de entender também essa questão, assim, das conexões que a gente constrói com as outras pessoas, aquele sentimento de vazio que você falou, de algumas experiências, assim, né? E como esse indivíduo pode também se descobrir tendo outros tipos de experiência também, né? Experiências afetuosas, afetivas, assim, que eu acho que pode ser muito importante, assim, da gente poder pensar, assim, não, claro, ignorando outros tipos de experiência também, assim, dentro dessas vivências, assim, sem querer negligenciar também isso. E eu queria te perguntar sobre como o contexto cultural em que a gente vive, né? Marcado, assim, por essa cis-heteronormatividade, como você bem colocou, acaba perpetuando aquele estresse de minorias que você também tinha trazido, assim, mais cedo, né? Então, como que isso acontece, assim? Acho que você já deu vários exemplos, mas queria que a gente focasse mais especificamente nesse processo. É, tem um estudo publicado agora naquela edição especial sobre estresse de minorias da revista Perspectivas em Análise do Comportamento, que é muito legal, que fala exatamente sobre isso. Então, na verdade, o estresse de minorias, ele é esse conjunto de, vou colocar, de punições e de experiências de controle coercitivo sobre o comportamento de pessoas LGBTQIA+, e esse controle, ele tem um efeito sobre essa população. Um dos efeitos é a ocultação da identidade de gênero e orientação sexual, esse desconforto consigo mesmo, né? Então, é como se a pessoa aprendesse que, de tanto o seu desejo sexual, a sua expressão de identidade de gênero e orientação sexual, vir associado de punições com o tempo de tanta essa experiência, a pessoa pode começar a experimentar desconforto só de ter de manifestar o desejo sexual pela pessoa do mesmo gênero. Então, é esse efeito dessas práticas coercitivas sobre a população LGBTQIA+. Perfeito. E, olhando assim também, eu queria levantar um último debate sobre tudo isso, para a gente olhar também para o cenário político atual. A gente está aí na metade do mês, assim, nesse segundo turno polarizado, estressante, assim, demais. Relatos, assim, sobre ansiedade no consultório têm explodido, assim, né? Todo mundo falando sobre política e tudo. Eu tenho levantado um pouco dessas questões também, assim, até mesmo nas redes, assim, para levantar, para trazer isso, né? E aí a minha última pergunta tem a ver com isso, né? Qual que é o papel político dos profissionais, dos psicólogos, psicólogas, psicólogos, assim, no desenvolvimento de mecanismo de interrupção mesmo, né? Dessas violências, as vivências da nossa comunidade, as vivências da comunidade LGBTQIA+. Essa é uma boa pergunta, Bruno, que eu venho falando já há um bom tempo. Todo lugar que eu vou, até palestras em empresas, quando no mês da diversidade que eu vou, eu tenho falado sobre por quê. Porque a gente tem dentro da nossa cultura, como o próprio Skinner já falava, a gente tem grupos que têm um poder de controle muito maior dentro da nossa cultura, né? Que o Skinner chamou de agência de controle. Então, a gente tem o sistema judiciário, a gente tem o governo, a educação, a própria família. E o que a gente observa é que todas essas agências, elas têm exercido um controle coercitivo sobre a população LGBTQIA+. São agências cis-heteronormativas. Então, a gente vê, desde bullying em escolas para crianças LGBTQIA+, ou a própria negligência ou não ensino da educação sexual. Só aproveitando que eu lembrei, né? Você falou sobre a censura à educação sexual. Isso não acontece só para que as pessoas LGBTQIA+, não se identifiquem como são. Grande parte da censura também tem relação com o fato de não quererem que as crianças que são abusadas sexualmente, identifiquem isso e falem sobre. Então, quando você prega contra a educação sexual, muita gente não está preocupada se a criança vai ouvir sobre sexualidade ou o que ela vai aprender sobre sexualidade. O que tem por trás disso é uma censura para que essas crianças não falem sobre os abusos que elas sofrem. Isso é muito importante que a pessoa saiba. Então, se alguém está escutando a gente, o dia que você for falar contra a educação sexual nas escolas, lembre-se que você está, de alguma forma, contribuindo para que crianças que, nesse momento, estão sendo abusadas sexualmente não identifiquem e não falem sobre. Porque a gente já tem estudos que mostram que a educação sexual na escola tem feito com que pessoas ou crianças abusadas falem sobre esses abusos que estão sofrendo. Então, acho que isso é um ponto. Isso na educação. Mas a gente tem também a ausência de leis para pessoas LGBTQIA até mais. A primeira pessoa trans que eu atendi, ela ainda teve que entrar na justiça, provar que ela fez uma cirurgia, que a vagina dela era penetrável, para ela conseguir alteração no documento dela. Agora não. Agora a pessoa vai no cartório e pede alteração. Mas então a gente ainda tem a ausência de leis no sistema judiciário. A gente tem no governo, nós tivemos em 2018 e agora em 2022, um aumento da eleição de pessoas trans e LGBTs na política. Mas é interessante ver que as pessoas já são ameaçadas. Quer dizer, uma tentativa realmente de censura, de pessoas LGBTQIA+, ocuparem lugares de poder, que é onde a gente tem um poder maior de mudar as práticas culturais. Para onde vai o orçamento, em que vai ser investido. Então é muito importante, não basta o terapeuta ficar no seu consultório ganhando dinheiro e tratando o seu cliente LGBTQIA+, ganhando o seu pink money. Ele precisa também ter uma atuação. Então, se você quer ser um terapeuta afirmativo que diz, que põe na sua rede social, que atende pessoas LGBTQIA+, mais, você precisa ter um compromisso social de apoio a pessoas LGBTQIA+, seguir pessoas em redes sociais, apoio político, ajudar pessoas LGBTQIA+, a ocupar lugares de poder, confrontar piadas LGBTfóbicas, machistas e racistas em grupos, grupos de WhatsApp na família. Então, se você atende uma pessoa LGBTQIA+, e se diz um terapeuta afirmativo, mas você está num grupo de homens héteros que fazem piadas homofóbicas e machistas e você não se posiciona, isso não é um comportamento afirmativo. Então, o compromisso tem que ser além do consultório. E na família também. A gente vê muitos casos. Mulheres trans são expulsas de casa por volta, em média, por volta dos 13 anos de idade. Então, tem também... Por quê? Porque essas famílias também estão sob controle da cultura hétero cisnormativa. Então, eu diria que, falando sobre política, né, o Bruno, e sobre terapeutas, nós psicólogos, a gente tem um compromisso ético. E dentro do código de ética do psicólogo, tem um compromisso com os direitos humanos. Eu não consigo conceber como que um terapeuta tem conhecimento sobre todo o impacto dessa cultura sobre pessoas LGBTQIAP+, ou sobre os gêneros das pessoas. E temos aí um candidato com um discurso homofóbico, machista, né? Isso não é ser falastrão. Eu escrevi um texto no meu Instagram e veio uma pessoa me falar Ah, mas ele é falastrão mesmo. Quer dizer, ela concorda, ela já escutou que ele disse coisas daquele tipo e ela acha que são simplesmente falas, sem importância. Não é possível que a pessoa está lendo aquilo e realmente está achando que aquilo não tem um impacto. Se é uma pessoa que não tem um cargo de poder, a gente vai lá e releva. Mas a gente está falando do presidente do nosso país, fazendo um relato desse. E você contrasta com o aumento de violência. Então, eu não consigo conceber como que um profissional se sinta ético contribuindo com uma política que corrobora com o mal-estar dos seus pacientes ou clientes que recebem no consultório. Eu acho as duas coisas muito incompatíveis. Então, acho que eu diria isso, sabe? Inclusive, fica mais um dado, além dos que a gente já tem, mais um dado sobre a importância da gente investir na educação, na formação de psicólogos, para incluir mais pautas sociais, LGBTs, sobre feminismo. É muito importante que a gente inclua mais essa formação, esses temas na formação do psicólogo, eu diria. Não só pela eleição agora, né? Se você for pegar a última eleição do CFP, aquela que tinha uma chapa encabeçada por uma pessoa declaradamente a favor da cura gay, beleza, foi a menos votada, porque na psicologia acho que não ganha mesmo. Mas, ainda assim, teve mais de 5 mil votos no país. Isso significa que tem mais de 5 mil psicólogos nesse país, ou votou por engano, ou votou sabendo que essa chapa era a favor da cura gay. E eu fico me preocupado como que esses psicólogos estão atuando. Sim. Assim, eu não sei se eu comento, se eu bato palmas, porque, como sempre, você arrasa, você é muito cirúrgico, assim, nas suas pontuações. E eu acho que isso tudo que você falou, assim, faz a gente refletir sobre uma outra questão, assim, que eu acho que é um grande susto para nós, assim, pessoas LGBTs, né, foi perceber como a sociedade foi se identificando com essas correntes políticas de extrema direita, assim, como a gente foi tirando esse véu, assim, mostrando como as pessoas realmente são, né, assim, como as pessoas realmente pensam, ou por que que a ignorância muitas vezes mantém esse status quo. E... porque muitas vezes é falta de conhecimento de fato, assim, outras vezes são falhas de caráter, eu diria. Mas eu achei muito importante isso, para essa discussão, para a gente olhar também, assim, que... por tudo que esse governo trouxe, assim, também, eu acho que ele acabou nos permitindo também olhar para que questões a gente ainda precisa reconstruir, reformular, repensar, né, intervir dentro do nosso meio social. Porque eu acho que há questões, assim, muito mal compreendidas que perpetuam essas discriminações, essas violências, essas negligências. essas agressões aí às minorias, né, não só à comunidade LGBTQI e a PN+, mas também às mulheres, e é tudo que a gente precisa mudar aí para o futuro do país. Acho que a gente precisa ir agora no dia 30, né, com bastante consciência disso tudo que a gente conversou e com todas essas questões, assim, de forma bastante demarcada para a gente pensar em que futuro a gente quer. Porque eu acho que é uma questão muito sobre independente, assim, das candidaturas ali, né, assim, é uma questão sobre manter um governo fascista, né, ou a gente ter a possibilidade de continuar vivendo numa democracia. Então, é uma questão muito importante. Eu queria, assim, mais uma vez demonstrar também a minha gratidão pelo aceite ao convite, né, pela sua participação aqui no Pandora. Aprendi demais com você. É sempre muito rico conversar contigo, né? Fico muito feliz pela sua troca aqui. Gostaria de saber o que você achou. Ah, eu gostei. Achei que é uma... Foi uma boa oportunidade, né, o Bruno, de falar para mais pessoas, mais psicólogos e outros ouvintes também que não são psicólogos sobre esse tema. Como eu estou falando sobre ele há muito tempo, chega uma hora que eu falo assim, acho que eu já falei demais sobre ele. Mas cada vez que eu falo e que eu vejo gente se descobrindo e me escrevendo e falando sobre, eu vejo que ainda não é o suficiente, né? A gente ainda precisa ocupar mais espaço e falar mais sobre. Como você falou bem, eu acho que essa eleição, o número de votos que um candidato fascista teve, isso é muito significativo para a gente. Eu acho que é um... Uma demonstração do efeito, não só da LGBTfobia, mas do machismo, do patriarcado, do capitalismo, né? Eu acho que tudo é efeito disso também. a gente subestima, mas são estruturas que estão aí há muito tempo, né? Mas eu adorei o bate-papo, achei que foi importante, mais uma oportunidade de falar sobre esse tema. Tenho esse compromisso de levar o conhecimento que eu adquiri durante o meu doutorado para onde eu for e com o maior número de pessoas. E acho que é isso, eu te agradeço também essa oportunidade. por nada. Bom, a gente tem ainda esse momento final aqui no Pandora que é um momento de indicações, acho muito válido a gente trazer, eu gosto muito das dicas que você traz também para a gente, eu gostaria de indicar, claro, a sua participação no Papel e Pinta, como a gente tinha conversado durante a conversa, um dos meus episódios favoritos, eu deixei ele salvo para escutar, de vez em quando, eu volto lá e escuto. indicar também o perfil da Transpreta, que é da, acho que é Gabriela, não, Giovana, Giovana, acho que é um G o nome dela, Giovana Eleodoro, porque é uma pessoa com quem eu aprendo muito, assim, né, então eu acho que é importante a gente acompanhar, é só buscar lá no Instagram, arroba Transpreta, que eu acho que é facinho para todo mundo de achar o perfil dela, da Giovana. E também indicar o último convidado que esteve aqui, o Prisid João Brody, que ele também foi bastante importante, assim, dentro da gente começar essas discussões e queria saber as suas dicas. Pode ficar à vontade, Samir, o que você trouxe aí para a gente? Bom, eu sempre falo que eu vou fazer uma listinha e eu nunca lembro de fazer a listinha para indicar de uma forma mais organizada, mas, ó, eu gosto de indicar bastante para homens gays, por exemplo, que é uma coisa que eu indico muito em consultório, que são os perfis, tanto do Dr. Vinícius Lacerda, que ele é proctologista, né, ele faz bastante postagens sobre a saúde do homem gay, desde sexo anal, fazer chuca, não fazer chuca, como fazer, enfim, ele dá várias dicas sobre a saúde, não só isso, mas várias dicas sobre a saúde do homem gay, e recomendo. também do Dr. Maravilha, que é Vinícius também, que é um infectologista, também fala bastante sobre a saúde do homem gay, então, indico esses dois em relação à saúde do homem gay, tem a página psilesbi, é psi.les.bi, que é da Cássia, que é sobre a saúde de mulheres lésbicas e bissexuais, tem também bicha da justiça sobre informações jurídicas, né, para a população LGBTQI até mais, indico o Planeta Foda, arroba Planeta Foda, que é uma página LGBT também da Mídia Ninja, tem o Planeta Ela, tem o Quebrando o Tabu, que eu acho muito legal, que também traz bastante informações, indico, inclusive, o documentário feito por eles Quebrando Mitos, tem no YouTube, gratuito, bem legal. Essa é a Carol Pires, né, acho que a Carol Pires está no roteiro, é só, porque ela é uma inspiração pessoal, adora. Uma informação que eu não sabia que ela estava, mas legal você ter mencionado, mas recomendo, esse documentário está muito bom, é, recomendo também o Arroba Papo de Homem, para, muito legal, sobre masculinidade, eles também tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens, que eu indico bastante, tem no YouTube, é gratuito, recomendo a série Pose, para quem nunca viu, é muito legal, recomendo o perfil da Leandrinha Du, acho que a Leandrinha Du, que a Leandrinha Duarte, que ela é uma mulher trans, PCD, acho que é bem legal o conteúdo dela, indico a página do Drey Calderon e do Victor Namur, que chama Translúcida, arroba Translúcida, é, que mais, que eu indico, do ImpaSex também, que é onde eu dou a aula, Instituto de Polícia de Sexualidade, a gente está, inclusive, Bruno, para o ano que vem, agora, de 2023, a gente vai ter o SimSex, que é um congresso internacional sobre sexualidades diversas, vai ser bem legal também, recomendo participar, ele é aberto para vários profissionais de diversas áreas, não é um congresso restrito a psicólogos, é, que mais que eu recomendo? Nossa, tanta coisa! Eu posso te ajudar a resgatar algumas coisas que eu sei que você indica, sim, é, mas, eu lembro que você gosta muito de indicar também a introdução, terapia afirmativa, né, do Clássus Borges, maravilhoso, inclusive, eu li essa semana, estava, se tinha indicado também a, 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 acho que é um texto, um material da Carolina de Jesus numa sociedade, é, deixa eu ver, ah não, era uma, acho que era uma, pode falar, isso, uma frase da Carolina de Jesus, é, isso, Carolina de Jesus, uma escritora brasileira, negra, que não, não teve o seu devido valor na época em que, né, em que ela estava viva, eu fui numa apresentação dela, foi por isso que ela disse, ela tem uma frase que me impactou muito, que ela disse que numa sociedade desigual, todo mundo é desgraçado, né, quer dizer, não tem como mesmo você estar numa cultura com essa desigualdade, gente passando fome, e você dizer que é feliz, né, foi por isso que eu indiquei ela, mas indico também a literatura dela, ela, Conceição Evaristo, minhas conterrâneas lá de Minas Gerais, escrituras maravilhosas, recomendo muito. A série Pose, também, que é maravilhosa, é, eu adoro, já indiquei aqui algumas vezes também, vale muito a pena, a Valesca Zanello, né? Perfeito, Valesca Zanello, gente, ó, pra todo mundo também, homens, mulheres, Valesca fala muito, tem muitos estudos sobre gênero, vale a pena seguir, puxando através dela a página da Não Era Amor, sobre relacionamentos abusivos, criado pela Poli Abreu, que eu admiro muito, lá também tem o Fábio Anini, né, dentro do Não Era Amor, que trabalha com ela, é, realmente, são páginas que eu recomendo. Sim, eu tô, inclusive, eu quero trazer o Fábio aqui também. Ah, maravilhoso, o Fábio é ótimo, viu? E assim, só uma correção, por último, aqui no último unboxing, do último episódio, na verdade, eu tinha, a gente tinha indicado o livro, este livro é gay, a gente tinha falado o nome, o nome da, da autora errada, né, que é uma autora trans, e na edição brasileira ainda não foi corrigido, então, é Juno, acho que é Juno, Juno, é Dawson, que se pronuncia, né, a gente tinha falado, porque na edição estava errada ainda, edição em português, e daí só trazer essa, essa errata, então, mas é isso, essas são as dicas, pode falar. Mas aproveitando, só uma outra dica também, já que você falou desse livro, tem o livro, Vidas Trans, A Coragem de Existir, eu escrevi um artigo sobre ele com a minha orientadora, é um livro de quatro autores brasileiros, pessoas trans, que é a Amada Moira, a Márcia Rocha, o Tasso Brante, e o João Nery, que era um psicólogo homem trans, bem legal o livro, recomendo também. Perfeito, bom, para quem, assim, está confuso no meio das dicas, pode ficar tranquilo, não precisa ficar com a caneta aí, que nem eu, todas as dicas vão estar lá no perfil do podcast Pandora, então, dá para acompanhar lá e verificar lá as dicas que vão sair aí ao longo das próximas semanas, assim que o episódio sair também. Bom, vamos nos despedir, então, dos nossos ouvintes, Samir, é muito obrigado a quem ouviu até aqui, e Samir, a gente vai se despedir de vocês e terminar a nossa conversa aqui. Muito obrigado, gente, eu também fico à disposição lá, se você teve alguma dúvida, mexeu alguma coisa com você, e você quer conversar sobre, eu sempre me coloco à disposição, se eu demorar para responder, é porque eu estou atendendo, ou alguma coisa assim, mas fico à disposição, também agradeço quem escutou até aqui, esse não é um assunto que se esgota aqui, então, eu acho que dá para poder explorar e buscar mais, eu também, como eu disse para vocês, estou em constante desconstrução, até mesmo de coisas que eu já disse, e que eu vou aprendendo ao longo do tempo, e é isso, agradeço também a participação. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio, se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer, assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri